Bom dia, olha só, eu tô até meio descabelado pra vocês aí, hoje, é que eu já tava fazendo aquecimento já. Hoje a nossa aula é para os adultos, é, vamos trabalhar somente algumas esquivas e algumas negativas, tudo bem? Coisa fácil pra gente aprender, mas um pouco cansativo, por isso que cada um tem que ir ao seu limite, tá bom? Vamos lá então, boa aula pra vocês, um abraço. Bom, a nossa aula é uma aula muito simples, vamos começar fazendo a base da esquiva na frente, colocando a mão no chão, depois fazemos um pouco da cocorinha e, em seguida, fazemos a negativa. Ou você, você pode subir no rolê, ou não precisa, sobe direto, ó, tá vendo? A base da esquiva na frente, cocorinha, desce pra negativa. Em seguida, faça o rolê, ou não precisa fazer o rolê, tá tudo bem? Vamos lá então? Então, vamos, 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 vamos tentar fazer. Eu gostaria que vocês fizessem, pra quê? Pra você manter, é, chama-se o trabalho de fortalecimento, né? Fortalece muito perna, mesmo superiores e inferiores. Se não conseguir ferro todo, faz até onde você conseguir, até, até onde seu corpo permitir que você faça. Tudo bem? Então, vamos lá então. Segundo passo agora, eu vou fazer a finta que vão fazer um golpe, e volto pra ginga. Faço a finta que vou fazer um golpe, e volto pra ginga. Olha lá. Fiz a finta que vou fazer um golpe, e volto pra ginga. Vamos lá? O próximo passo é, você fez a finta que vai fazer um golpe, você vai fazer a finta, fazer, voltar pra ginga, lembra? Vai fazer, vai fazer a base da esquiva na frente. Vai fazer a base da esquiva na frente, juntou, negativa, ou sobe direto, ou rolê. Tudo bem? Então vamos lá. Para o outro lado agora Fiz a finta Fui, jinguei Voltei com a base da esquiva na frente Negativa E rolê ou não rolê Isso vai ser uma opção sua Tudo bem? Vamos lá Olha, eu vou contar Quem quiser pode ouvir Quem quiser diga que não A Lelê, quem quiser diga que sim Agradeça a escravidão Quem quiser que a chasneira Se não fosse o instante Agora eu fiz a base A base da finta Fiz a bênção Fiz Fiz A bênção A finta Jinguei mais uma vez Fiz a base da esquiva na frente Cocorinha, negativa e rolê Tudo que você veio ter um lá atrás Não mudou nada Apenas o que fizemos É o que eu falo sempre A continuidade Tudo bem? Então vamos lá E pra vocês Um ótimo final de semana E até a próxima aula Tchau Fui Tchau 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 Tchau